E o nome é um tempo alto, não vou fazer algo mais Eu vou te fazer um tempo alto, não vou fazer algo mais E o nome é um tempo alto, não vou fazer algo mais Eu vou te fazer um tempo alto, não vou fazer algo mais Eu vou te fazer um tempo alto, não vou fazer algo mais Eu vou te fazer um tempo alto, não vou fazer algo mais Eu vou te fazer um tempo alto, não vou fazer algo mais Eu vou te fazer um tempo alto, não vou fazer algo mais Eu vou te fazer um tempo alto, não vou fazer algo mais Eu vou te fazer um tempo alto, não vou fazer algo mais